Nos últimos dois anos, o setor cultural foi um dos mais prejudicados pelos efeitos da pandemia. Artistas e empresários foram duramente atingidos. Para amenizar os efeitos econômicos e sociais negativos, a Câmara aprovou nesta quinta projeto que libera para o setor 3,8 bilhões de reais. Mas, chamada de Lei Paulo Gustavo, a medida homenageia o ator e comediante morto em maio do ano passado, em decorrência da Covid-19. Vai transferir emergencialmente para os entes federados, estados, capitais e municípios, algo em torno de 3,8 bilhões de reais. E é emergencial mesmo a Lei Paulo Gustavo, porque a pandemia atingiu fortemente o setor cultural do país. Todos foram atingidos. Na sessão, os deputados aprovaram também a Lei Aldir Blanc 2, que cria uma política nacional permanente de fomento ao setor cultural brasileiro, a ser executada de forma descentralizada nos estados, municípios e distrito federal, com recursos federais. A Lei Aldir Blanc, que funcionará como um Fundeb da cultura, uma lei que terá um caráter perene, um caráter de lei de Estado, que irrigará o Sistema Nacional de Cultura, que levará a diversidade, a descentralização, como funcionou a Lei Aldir Blanc 1, com muito mais densidade, com muito mais consistência. E contribuíram para esta lei, não apenas os gestores estaduais, municipais, mas todos os coletivos culturais brasileiros. As duas propostas seguem para o Senado. Ao final da votação, os deputados celebraram a aprovação das duas matérias. E viva a cultura brasileira. Muito obrigado. Viva. Obrigado. Parabéns, deputado Guimarães. A gente costuma olhar para o movimento cultural, as pessoas que fazem cultura. O deputado Guimarães, que relata essa matéria, ou glamorizando, porque são os que a gente enxerga na TV, ou tratando como poema. Esquece que no meio disso tem uma cadeia produtiva, uma série de trabalhadores, que não são só artistas, são montadores de cenário, são produtores, são trabalhadores com som. Então, essa cadeia que está sendo protegida.